Gente, olhem até o final que notícia maravilhosa. O dia começou assim, especial e muito emocionante. Mais um reencontro aconteceu. Dessa vez foi com o Leonilton. Veio do Maranhão para São Paulo por problemas de saúde mental, como depressão, e no caminho acabou perdendo os documentos. Deu como desaparecido na cidade dele lá no Maranhão. Ficou oito meses sem contato com a família. E ele estava sozinho em uma barraca, ao lado de uma rodovia aqui em São Paulo, e não sabia mais o que fazer. Portanto, entramos em contato com o cartório da cidade dele e conseguimos localizar sua família. A mãe estava desesperada e o irmão não pensou duas vezes, comprou a passagem e no mesmo dia encontramos com ele no aeroporto. Atitudes como essa que nos enche de esperança. Porque essa é a verdadeira riqueza de uma família. União, paz e harmonia. E aqui podemos ver o Leonilton reunido com a sua família novamente lá no Maranhão. em casa.